Jesus disse aos discípulos Que entrasse no barco e fosse adiante Navegando no mar Foi quando olharam mudar o semblante Jesus vinha andando por cima das águas Quando eles gritaram Já não era cedo Ficaram com medo quando o avistaram Creio no Deus que acalma As turbulências no ar Os ventos lhe obedecem As ondas e a fúria do mar Jesus disse não temas Tende bom ânimo Porque sou eu Pedro anda nas águas Era forte o vento Ele veio afundar Reclamou ao Senhor Salva-me porque vou perecer Cristo estende a mão Tirando das águas com grande poder Reio no Deus que acalma As turbulências no ar Os ventos lhe obedecem As ondas e a fúria do mar Nosso Deus que acalma Grande tempestade Vem bem nossas vidas Quando estou em perigo Ele é meu socorro Ele é a saída Nesse imenso mar Meu barco navega E não posso parar Jesus é quem me guia Eu sei que um dia Eu irei lá chegar Reio no Deus que acalma As turbulências no ar Os ventos lhe obedecem As ondas e a folha do mar Veio no Deus que acalma As turbulências no ar Os ventos lhe obedecem As ondas e a folha do mar